Olá, queridos, vem aí a conferência da família do Projeto Vida Nova no dia 11 de agosto, a partir das 14 horas, na Arena da Juventude em Deodoro. Estarão conosco a missionária Isa Reis. A proposta é de conduzir um povo. Alemara! A proposta é de conduzir um povo a uma terra. É muito peso pra você andar vazia! Pastora Soraya Moraes. Pastor Josué Gonçalves. Desde 1990 que eu venho cumprindo um chamado e uma missão junto com a minha esposa e a minha família, que é implantar a cultura do Reino de Deus nas famílias. E pastora Fernanda Bruno. Corra e adquira a sua entrada. Invista na sua família. Família forte, uma igreja forte, a nação forte. 2018, ano da família, tempo de edificar a casa. Que Deus te abençoe muitíssimo. Deus te abençoeекс, Deus te abençoe. Deus te abençoe o Senhor, Deus te abençoe o Senhor.